Hey, hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje venho partilhar com vocês as minhas últimas compras. Curiosamente tem sido um dos vossos top requests, principalmente no meu Instagram. Sinto que também é por eu partilhar muito os meus looks do dia, mas de verdade seja dito, há muita coisa que eu uso do ano passado ou que já tenho há muito mais tempo no meu roupeiro, mas como estamos a fazer a transição de inverno-primavera há muita coisa que eu vou buscar de primavera que vocês provavelmente já não se lembravam. Mas é uma coisa que eu tentei mesmo ao máximo, assim que eu estipulei este objetivo para 2020 é reduzir sem dúvida o número de compras que faço, principalmente a nível de roupa, acho que não se justifica mesmo e portanto vou-vos mostrar, são poucos artigos, ok, mas são artigos muito giros e que eu acho que vocês vão gostar de conhecer e outra coisa que eu também queria tocar antes de avançarmos com as peças é mesmo o facto de estarmos a passar por uma situação um pouco mais delicada e que existe aqui um pau de dois bicos sem dúvida relativamente às compras. No fundo o que eu quero dizer pessoal é que eu com este vídeo não estou de todo a tentar incentivar a compra, eu estou só a mostrar, estou só a fazer uma partilha e eu sei que algumas pessoas podem ver este vídeo como um incentivo ao consumo e verdade seja dita eu digo que é um pau de dois bicos porque sim eu acho que é importante neste momento termos mais consciência daquilo que compramos e o que é que nós pedimos até mesmo online e também acho importante por outro lado não pararmos de ter certos hábitos exatamente porque estamos a contribuir para que o buraco seja mais fundo a nível da economia. E neste momento mais do que nunca eu acho que nós devemos sim apoiar lojas portuguesas principalmente em que a remuneração que têm é através das suas vendas e que se torna muito complicado para algumas pessoas ficar sem elas. Portanto se vocês tiverem consciência na vossa compra, se vocês realmente querem ajudar pode ser uma forma de vocês conseguirem também ajudar os outros obviamente que sempre com as precauções, desinfetando tudo, cada vez que recebem alguma encomenda e obviamente terem também uma consciência mais clara daquilo que realmente vocês querem na vossa vida ou não. Portanto vejam isto também como uma forma de vocês poderem ganhar uma consciência diferente nas vossas compras. Posto isto vou então partilhar com vocês as minhas compras de Fevereiro e de Março sendo que uma delas não está por aqui porque foi para a lavanderia e lá ficou, não é? E portanto acho que vou começar exatamente por essa peça que foram umas calças da Zara que eu por acaso até tirei uma fotografia portanto consigo vos mostrar que eu adorei, até foi a Glória, confesso que me aconselhou porque nós temos um formato de corpo muito semelhante e para nós às vezes é difícil encontrar certas calças principalmente calças assim mais de fato como nós gostamos e ela mostrou umas dela e eu fiquei completamente apaixonada ela até comprou em preto e em beige e eu decidi só por uma cor exatamente por isso para manter aqui o meu foco de consumo, por isso acabei por comprar as beige e adoro são super confortáveis e dão um up a qualquer look, vocês podem pôr uma t-shirtzinha, um blazer e fica sempre bem e portanto para mim foi sem dúvida uma daquelas compras que valeu mesmo a pena porque eu dou imenso uso e isto é uma coisa muito engraçada, quando vocês começam mesmo a pensar no objetivo em que vocês estipulam duas, três peças por mês no máximo é muito engraçado porque eu própria já tive essa conversa com amigas que era, eu via coisas giras mas pensava assim não, quero guardar o meu cartucho, estas duas peças eu quero garantir que são peças que eu realmente vou gostar muito que são peças que são versáteis também, para mim é super importante hoje em dia ter peças que consiga conjugar com várias coisas do meu armário e torna-se quase um desafio pessoal, sabem? Eu sou um bocadinho assim comigo, sou um bocadinho competitiva nesse departamento quando eu estipulo alguma coisa eu gosto mesmo de cumprir e também provar a mim mesma que eu sou capaz de fazer esta mudança portanto é engraçado ver isso e se vocês também estão nesse rumo, acho que é muito, muito giro vocês também procurarem outras alternativas tal como eu procurei nas compras que fiz, entre aspas, em segunda mão em que eu basicamente doei 5 roupas minhas e fui buscar outras 5 portanto acaba por ser movimentos giros que nós nem temos consciência de que acontecem e que nós podemos fazer parte eu também até vos vou mostrar as duas peças porque eu já fiz um vídeo sobre o assunto, portanto eu vou deixar por aqui se vocês quiserem ver mas caso não tenham visto eu vou deixar assim as minhas duas peças favoritas que eu sinto que tenho mesmo usado muito mas já que estamos a tocar no assunto vou mesmo direta às peças e uma delas foi este vestido da Zara que eu amei mesmo e acho que é uma peça muito gira, muito diferente e que dificilmente ia conseguir encontrar agora em loja portanto eu amei e é uma peça muito transicional, vocês podem utilizar como casaquinho assim aberto podem também utilizar como vestido, enfim, tem várias vertentes, até podem utilizar mesmo com uma túnica, por exemplo com um cinto e com umas calças de ganhares também fica muito giro, portanto eu vejo aqui muito potencial e a segunda peça foi este colete da Beska, vejam só, uma coisa super simples mas que eu tenho usado muito também acho que acaba por ser muito giro principalmente em looks monocromáticos, por exemplo looks totalmente brancos como eu gosto de utilizar agora mais na primavera, acho que acaba por se destacar e às vezes, sabem quando vocês sentem que o look ainda precisa mais alguma coisinha só para ficar assim mais arranjado eu acho que estes coletes resultam super bem com isso, é a mesma coisa que os coletes de malha acho que fica muito giro com uma camisa branca, dá sempre um toque diferente e acho que este colete sem dúvida também permanecerá muito tempo para o meu roupa porque é uma peça super intemporal e acima de tudo confortável e simples uma coisa que já estava na minha wish list de ano passado era comprar uma mala branca nesta altura da primavera-verão é uma coisa que eu adoro, eu sei que se suja com muita facilidade e que é preciso ter algum cuidado mas eu andava a namorar algumas e cheguei a esta da Jacquemus que eu apaixonei-me completamente por ela ela é o modelo mais icónico, diria, da Jacquemus e o que é que acontece? vocês provavelmente conhecem este modelo do tamanho pequenininho que é o modelo chiquito e eu neste caso acabei por me apaixonar por esta que é a Le Grand Chiquito que é da nova coleção da Jacquemus e eu vi a mala e apaixonei-me por completo ela é linda é uma mala super intemporal mas que ao mesmo tempo tem um toque muito edgy aqui com esta alça que fica sempre na mesma posição e portanto é uma mala que acaba por ser intemporal mas ao mesmo tempo ter aqui algumas características que eu me identifico bastante no meu estilo e uma das coisas que eu mais amo nas malas é elas poderem ser usadas assim com o ombro portanto eu achei que seria a escolha perfeita no meu caso tendo em conta que eu queria uma mala branca e ela tem imenso espaço ao contrário das malas mais pequenas da Jacquemus mas eu adorei é uma mala super versátil também eu gosto muito de haver ao tiracol por exemplo fica um look completamente diferente lá está esta alça acaba por lhe dar um aspecto mais edgy mas se vocês quiserem uma coisa um pouco mais clássica podem colocar assim aqui nesta zona do braço ou até mesmo no ombro fica super bonito e é daquelas malas que eu sinto que desde que eu comprei comecei a utilizar cada vez mais e até cada vez mais gosto em conjugá-la com outras coisas mas infelizmente depois surgiu esta situação mas aqui está ela prontinha para ser usada assim que as coisas acalmarem mas é sem dúvida uma das minhas compras favoritas assim dos últimos tempos este vestidinho eu já partilhei no meu Instagram e vocês adoraram também ficaram super curiosos ele é da Bo Home eu comprei através da ASOS e é um vestido que eu adoro porque ele tem esta saia midi como eu pessoalmente adoro é sem dúvida o meu corte favorito de vestidos neste momento para mim este é o tipo de vestido que me assenta melhor que eu me sinto mais confortável e mais bonita que também é importante e eu tenho cerca de 2, 3 vestidos no máximo assim de dia a dia no meu roupeiro para a primavera então decidi investir nele porque realmente adorei o branco depois com este padrãozinho aqui super bonito isto não é estampado é mesmo como se fosse um bordado e eu achei muito bonitinho e para além disso ele estava em promoção por 15€ e acho que o valor habitual dele era 50€ portanto sem dúvida que é uma peça com muita qualidade e eu gostei muito disso ele vem com um cintozinho depois eu vou vos mostrar melhor quando o estiver a usar para vocês conseguirem ver o modelo total como ele vem mas é sem dúvida um vestido muito confortável e que eu sinto que valeu muito a pena porque eu quando comprei este vestido foi porque me cruzei com ele na ASOS porque o meu objetivo naquele dia quando fui comprar a outra peça que vos vou mostrar era escolher um vestido para um casamento que infelizmente foi adiado para o próximo ano portanto eu não vou utilizar esta peça este ano o vestido é mesmo da marca ASOS e tem mais uma vez o corte como eu gosto é um vestido midi que eu acho super apropriado para um casamento tem o decote em V ele é bem mais fundo mas aquilo que eu quero fazer é coze-lo assim ligeiramente só para ficar um bocadinho mais adequado e ele é realmente lindíssimo o casamento que eu vou é um casamento num jardim portanto acho que o padrão fazia todo sentido e ainda por cima é assim neste tom azul bebé que eu acho lindo e que fica muito delicado para um casamento e eu sem dúvida que fiquei super surpreendida com esta peça eu já estava a contar que fosse uma peça de qualidade aliás o vestido tinha um preço original de 90€ e eu comprei por 25 ou 30€ se não estou em erro portanto eu fiquei completamente apaixonada por ele ainda por cima a ASOS tem um feature muito fixe que é vocês conseguem ver como é que o vestido fica mais ou menos em pessoas da vossa altura e com a vossa tipologia de corpo portanto acaba por ser muito mais prático comprar porque vocês conseguem perceber mais ou menos como é que vai ficar no vosso corpo obviamente não vai ser igual mas já dá para ter uma perceção e eu apaixonei-me por ele e o tecido é sem dúvida incrível eu fiquei mesmo surpreendida porque a qualidade valia mesmo os 90 ou os 80€ iniciais e eu por conseguir por 30 ou por 25 fiquei mesmo mesmo feliz porque é uma daquelas peças que sem dúvida valeu muito a pena e que acho que fica lindo para casamentos, para batizados enfim, para qualquer cerimónia que venha por aí e é daqueles que vale muito a pena manter porque eu até mesmo no dia-a-dia revejo-me a utilizá-lo exatamente porque, pronto, eu sou uma glam girl vocês sabem, eu não tenho receio de utilizar um vestido tão marcante, diria, para o dia-a-dia portanto é uma peça que eu sem dúvida me vejo a utilizar num momento ou numa ocasião mais especial ou até mesmo para um jantar se me apetecer por isso, sem dúvida, um excelente investimento bem pessoal, e estas foram as minhas últimas compras como vocês podem ver, eu ando a ser muito promissora neste desafio apenas fiz duas compras por mês como eu tinha prometido a mim mesma que iria fazer portanto, estou super satisfeita e super feliz por estar a conseguir cumprir este objetivo e perceber sem dúvida que é fazível e que consigo cada vez mais ser criativa com as minhas peças e tentar também perceber de que forma é que as posso utilizar com outras peças que já tenho no meu roupa aí portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo não se esqueçam que eu vou deixar os links aqui em baixo caso vocês queiram ver alguma coisa em específico assim ficam com os links diretos obviamente, se gostaram deste vídeo deixem-lhes já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, vemo-nos então no próximo vídeo stay home, bye! Tchau!